Música Desde muito jovem, Márcio aprendeu a lidar com agrotóxicos na lavoura. Hoje, aos 38 anos de idade, esta é a primeira vez que ele faz um exame para ver como anda a sua saúde em relação ao uso de preguicidas. Fazer para ver se deu algum problema. Após triagem clínica, o sangue é coletado e enviado para exame de colinesterase. A proposta é verificar se há ou não casos de intoxicação a partir da exposição a agrotóxicos usados na lavoura. Há um grande número dessas pessoas que estão sendo contaminadas ou de uma forma aguda ou de uma forma crônica com o uso dos agrotóxicos, de uma forma incorreta. A ação faz parte do projeto Plantando e Colhendo Saúde. Cabe a Emater o contato com os trabalhadores para que participem e a orientação de como minimizar o uso de agrotóxicos. Nós vamos pensar em estruturar uma política pública visando o trabalhador.